O que é isso? Esquerdo alçando pra dentro da granjara, no toque! Esquerdo, cruzamento, trabalha com o Baio, passou pelo Baio. Foi gelado agora, foi gelado agora o Brian. 44 minutos. Na esquerda pra Marcelinho, Marcelinho pra Brian. Brian domina, pela esquerda tenta fazer a finta pra cima dele, a marcação do Rafael. Então, graças a Deus eu nunca errei, mas o Fruzinho na barriga, como você falou, ele faz parte. É bom demais, né? É o que nos move, né? No dia que não tiver o Fruzinho, aí tem que preocupar. Tem Fruzinho e tem Pimentinho, ó. Hidratação, né? Parada técnica. Então, com certeza esse tempo será crescido, mas o nosso relógio do Golt aqui não parou. Então, vamos dizer assim que de tempo jogado a gente tá com 36. Faz o break, dois em cima, leva pra Cisca, dá aquela penteada na bola, Pedrinho, tabelou, um, dois, Pedrinho, derrubado, tá valendo tudo. Recupera por ali a zaga. Falta ali o Geninho, a bola volta pro Geninho, que não chega pra cortar, quem tira é o Brian. Léo. Vamos ver esse ataque mais uma vez, chegando no Pimentinha. Pimentinha sempre procurando ali o cruzamento na área. Aqui em cima do Brian. Cedo, a equipe do Iguatu, oito e meio, no segundo tempo, apenas, tudo igual a um. Lembrando que apenas esse gol ainda não... Do Iguatu, olha aí o Iguatu. Olha o Davi Torres chegando, a canhota é boa, ele gosta disso de trazer pra perna canhota pra bater. Veio o Dizarme, mas... Dizarme veio, Ralf por ali, o esquerdinho é a reina dele, o Wesley faz o passe da direita pro Daniel. O Daniel tenta abrir a bola pro Davi Torres. No cima dele é o Marcela aí, e venha pra festa, Marcena. Foi ousado ali o Marcena, não caiu na dele não. Vence embora o Davi Torres, bola pra Marcena, faz o break, Davi Torres já rouba de novo, é dele. Leva pra canhota, leva pra direita, faz o drible, deita por dentro, a bola bate na zaga, sai. Sai jogando por dentro, o lado esquerdo com o Marcelinho, tentou. Dá a velocidade ao lance, precisou voltar, Brian Gabriel, vence embora, pode jogar pelo corredor. Ciel, de novo com o Brian, passa... Esse é o último lance no jogo, nós vamos a 53, vamos bater agora os 53, prometidos pela armadilhagem. Lutou, levantou, afasta a marcação. O Acre lá tá conseguindo ter muita vantagem. Marcos Vinícius vai abelando com Zé Vitor, tentando se lembrar da marcação, é melhor o Brian que já... Um estádio tradicional do futebol brasileiro, vencendo a casa do Andraus, nesse campeonato paranaense. Capacidade pra 20 mil torcedores... ...do estádio do Rival Beira. E o lançamento! A bola fica viva, na entrada da Grande Araxica, arrasando por baixo a devida do gol. Manda com o Guilherme Portuga. A na frente, o empiado do gol, era com o Ruta Serafini. O favor, o Rosel. Ficar ali, essa bola favorita do tricolor do Vion. Brian. Jogando com o Edson. Dominou aqui o Juan. Belo, o trigo pra cima do Caio. Pé direito, cruzamento, tira a defesa. Completa aí, Rafa. Não, porque é o Paranavaí. Marcação, abertura na ponta direita. Morales dominou, pé direito, bateu o cruzado. A bola explode na marcação, tira o Brian. Não queria saber de colocar, tirar do goleiro. Numa dessa, o Adiel. Ginástica artística aqui na InSports. Acho que nas oito e meia você fica ligado com todas as informações. Do aeroporto lá de São José dos Pinhais. É, o aeroporto ali de São José dos Pinhais, né, que recebe os voos principais da capital curitiba. Terá o para a equipe do Cascavel. A cobrança rápida. Anuel. Ele para a disputa. O último toque foi para cima do... Se fechando do jeito que dá a equipe do São José. Giovani. A entrada da grande área, o corte de cabeça do Brian. Chamado de Pinhais, não. É, por isso que tem que esclarecer, né. Deixar bem claro. Doá, trabalha de lado com o Giovani. Vem para o campo de ataque. Está na frente e se antecipa bem demais. Brian, para roubar essa bola, para vir para o campo de ataque. Ali pediu falta na jogada, teria esticado a mão em cima do... Jogador que é o Vandinho. Cruzamento na área, acaba cortando. Vamos até 51 minutos. E o Pablo. Pedala, leva na linha de fundo, tenta fazer o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Não teve aquele... Já pegou a bola ali na marcação e já se mandou para o campo de ataque. Aí o Felipe. Desarmado ali. Sábio. Leva melhor. Ficou lá para frente. O Áquila. Na sobra, Breno. O Aliu passei de lado com o Brian. Fez bonito para cima da marcação. Breno. Ficou lá para o campo de ataque. A bola acaba ficando mais uma. Ficou lá para frente. Ficou lá. Ficou lá. Música 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 Música